Em nome da top é V12 e foral promoções Com a boca aí, dependo o paredão Acordei, bebo, cego, gosto de cana na boca Um mói de rapariga dormindo Todo sem roubo, um monte de garrafa Sem camessagem a todo instante Agora que lembrei o que é que é a proteína Badei foto pra ex, fiz amor com mais de três Inventei de fumar uma carteira de uma vez Peguei a mudinha de jeito, num instante ela falou Se no sexto for diferente, imagina o sábado Sábado, sábado, eu acordei, foi dois de ontem Teve sentado, então hoje vai ter de novo Sábado, sábado, eu acordei, foi dois de ontem Teve sentado, então hoje vai ter de novo Sábado, sábado, eu acordei, foi dois de ontem Teve sentado, então hoje vai ter de novo Sábado, sábado, eu acordei, foi dois de ontem E pra cantar esse sucesso comigo Chega pra cá, meu duplizão Repressão, papai Chamar na bota, tchau Adilton, cendei Uma vez peguei a mudinha de jeito Um instante ela falou Se no sexto foi diferente Imagina o sabador Sabador, sabador Eu acordei foi dois Se ontem tem visitado Então hoje vai ter de novo Sabador, sabador Eu acordei foi dois Se ontem tem visitado Então hoje vai ter de novo Sabador, sabador Eu acordei foi dois Se ontem tem visitado Então hoje vai ter de novo Sabador, sabador Eu acordei foi dois Se ontem tem visitado Então hoje vai ter de novo Episódio de luxo e mil do piseiro, é sucesso mundial, valeu papai! Chama na porta, episódio de luxo, essa é mais um sucesso em todo o Brasil papai! Chama na porta, episódio de luxo e mil do piseiro, é sucesso mundial, valeu papai! Não é banda completa, é só teclado tocando, estourou no Brasil e todo mundo tá dançando No meio do Italiou, uma batida diferente, que revolucionou o forró, tá muita gente Não é banda completa, é só teclado tocando, estourou no Brasil e todo mundo tá dançando Se toca pisadinha, ninguém fica parado, o povo dança mesmo como é o forró de teclado Se toca pisadinha, ninguém fica parado, o povo gosta mesmo do meu forró de teclado No meio do Italiou, uma batida diferente, que revolucionou o forró pra muita gente Não é banda completa, é só teclado tocando, estourou no Brasil e todo mundo tá dançando Se toca pisadinha, ninguém fica parado, o povo dança mesmo como é o forró de teclado Se toca pisadinha, ninguém fica parado, o povo dança mesmo como é o forró de teclado Eu disse, toca, toca a pisadinha aí, é o forró de teclado que a galera quer curtir Toca, toca, toca pisadinha, é o forró de teclado que todo mundo copia Eu disse, toca, toca a pisadinha aí, é o forró de teclado que a galera quer curtir Toca, toca, toca pisadinha, é o forró de teclado que todo mundo copia É o piseiro mais dançado do Brasil É pisadinha de luxo Falou que o Deryl Guerreiro Tamo junto Estourou, estourou Olha o sucesso É pisadinha de luxo, meu irmão Falou meu amigo Flávio Filmagem do campeonato portal Já me confere aí, já te confere aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Alô DJ Guardado Galera do Vaque Móvel Tamo junto A Dilton A Dilton C10 Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros São Brasil Paga pra cima, papai Isso é pisadinha de luxo Alô Júlio Ducás, Daniel Lecá Tamo chegando por aí, meu irmão Tá decepcionada Seu novo namorado não era o que esperava Tá com bonitão Nutella Postando foto, viajando com o pai Jair Bela Mas na hora que você não tá feliz Porque na hora do amor não faz como eu sempre fiz Saudade tá, só não assumir Faz amor com ele, mas pensando em mim Duvido você esquecer Daquela linguadinha que só eu dava em você Duvido você esquecer Daquela labidinha que te faz enlouquecer Duvido você esquecer Daquela linguadinha que só eu dava em você Duvido você esquecer Daquela labidinha que te faz enlouquecer Chega pra cá Vitor Fernandes Vamos levar essa pra Brasil, meu irmão Daquela labidinha que te faz enlouquecer Daquela labidinha que te faz enlouquecer Duvido você esquecer Duvido você esquecer Daquela labidinha que só eu dava em você Duvido você esquecer Daquela labidinha que te faz enlouquecer Valeu, meu irmão Vitor Fernandes Vai, meu piseiro Vem Alô, SS Rush Quarto de milha de vaquejada Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio numa casa com alpento Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, relaxada de barro Acorda de manhã escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota, entrei pra turma no chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, é uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas aqueijadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, é uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas aqueijadas do Nordeste Alô Rodrigo Cedeus de Pedreiras Alô DP Acessórios, tamo junto Ei, sonha acessórios, o seu som de qualidade Eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, relaxada de barro Acorda de manhã escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota, entrei pra turma no chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar o sedão, é uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas aqueijadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, é uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas aqueijadas do Nordeste Alô Andrade da Longue, WA Divulgações Tamo junto, meu irmão Isso é pisadinho do luxo Alô Jonas da Mídia, Francisco C3 Moral de Bairro Santo Olha o sucesso aí, meu irmão Eu sei que meu jeitão da roça Chapéu de paribota Te assusta, eu sei Sou bem diferente do seu ex Vai, vai, ainda tá machucada aí Aí vou cicatrizar, se for preciso Eu tiro de mim só pra te dar Deixa eu te mostrar Que bruto também sabe amar Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração E pra cantar comigo A mais nova voz da zaquejada Chega pra cá, meu irmão Tá liso do acordeão Vem! Bora, Diego Fizadinho de luxo Tô com chute misturado Bora, Paulo e meu safoneiro Vé, diferente dos iguais Ah, Dilton C10 Eu sei que meu jeitão da rosa Já pra te falar em bota Me assusta Eu sei Eu sou bem diferente do seu ex E ainda tá machucada aí Mas vai cicatrizar Se for preciso Eu tiro de mim só pra te dar Deixa eu te mostrar Que bruto também sabe amar Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Eu sei que meu jeitão da rosa O chapéu de baile e bota Te assusta Eu sei Eu nem preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar Eu nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio me buscar O amante deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com o prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca Meu corpo Que eu espero Deitado Até você me amar Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca Meu corpo Que eu deixo Que eu deixo Deitado Até você me amar Vídeos musicais Bora Will Que estamos juntos Vamos ver divulgações E nem preciso ser vidente Ah, Dilton C6 E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio me buscar O amante deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aí eu não dei conta Porque fui misturar o sentimento com o prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca Meu corpo Que eu espero Deitado Até você me amar Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca Meu corpo Que eu espero Deitado Até você me amar Bora Paredão Do culpado E paredão Das frilas Do maranhão Estourou Vai Bora Rupiando Olha o piseiro mais gostoso do Brasil É pisadinho Alô Foi mal Te ligar fora do horário Não leve a mal Foi só forçado o hábito Aproveitando o que você atendeu Vem buscar as coisas que você esqueceu Aproveitar a viagem leva eu Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei mas quem nunca errou Vem amor Fazer amor Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei mas quem nunca errou Vem amor Fazer amor Para a pisadinha no rock Joga pra cima pai Vamos embora A Dilton CD É pisadinho Alô Foi mal Te ligar fora do horário Não leve a mal Foi só forçado o hábito Pra aproveitando o que você atendeu Vem buscar as coisas que você esqueceu Aproveitar a viagem leva eu Volta pro seu amor Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei mas quem nunca errou Vem amor Fazer amor Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei mas quem nunca errou Vem amor Fazer amor É pisadinho de luxo Olha o piseiro Olha meu parceiro em varrendo os acessórios Joga pra cima, pai Isso é Diego Souza Fazendo é pisadinho de luxo Olha o piseiro Vem Não tô mais aguentando ficar desse jeito Meu coração temoso que eu te assumi Seu marido raivoso tá desconfiado E eu tô vendo a hora ele descobrir Mas todo mundo na cidade sabe que ele é bravo E andar armado é muito perigoso Olha que culpa tenho eu se ele não sabe te amar E você vem me procurar só pra fazer gostoso Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda, fica molhadinha É que o pai de língua que é garantido E a mordida no umbigo faz falta chupadinha Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda e fica molhadinha É que o pai de língua que é garantido E a mordida no umbigo faz falta chupadinha E pra cantar comigo Meus parceiros, Zé de Natan Veja pra gente, pisadinho de luxo Ah, Dilton C10 Não tô mais aguentando, fica desse jeito Seu coração teimoso quer te assumir Seu marido raivoso tá desconfiado E eu tô vendo a hora ele descobrir E todo mundo na cidade fala que ele é bravo Que andar armado é muito perigoso Olha que culpa tenho eu se ele não sabe te amar E você vem me procurar só pra fazer gostoso Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda e fica molhadinha É que o pai de língua que é garantido E a mordida no umbigo faz falta chupadinha Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda e fica molhadinha É que o pai de língua que é garantido É que a mordida no umbigo faz falta chupadinha Valeu, pisadinho de luxo Toma o jogo, parceira de Natan Que pisa era esse, menino? Joga pra cima, vai! Alô, tem medo, para e dá um divulga tudo Isso é pisadinho de luxo Aparentemente ele tem mais qualidades do que eu Do jeito que você sonhou Do jeito que você sonhou Quem olha seu filho de até pensa que você me esqueceu Que já me superou Que já me superou O seu novo namoro tem quase tudo pra ser perfeito Se não fosse o defeito Um pequeno defeito Você não ama ele Você não ama ele, você não ama ele Quem você ama tá aqui Você não ama ele, você não ama ele Quem você ama tá aqui Para de se iludir Joga pra cima, pai! É pisadinho de luxo! E o nome dele é Romildo Júnior, um minuto na música! Raul Loba é o nome dele! E ruga tudo, meu irmão! A Dilton C10 Aparentemente ele tem mais qualidades do que eu Do jeito que você sonhou Do jeito que você sonhou Quem olha seu filho e até pensa que você me esqueceu Que já me superou Que já me superou O seu novo namoro tem Quase tudo pra ser perfeito Se não fosse o defeito O pequeno defeito Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Para de se iludir É pisadinho de luxo Olha o piseiro E o nome dele é Neto Costa Respeita, meu irmão É mais um sucesso aí, meu irmão É pisadinho de luxo Ligado de madrugada Me diz que não era nada E fala que fez sem querer Volta a ligar de novo Diz que o salão tá louco E outra vez que não foi você Mas eu já sei que é o álcool Tá subindo tua cabeça E espero que você me esqueça E outra vez é que vai me ligar Você tenta de mais frequente E nunca vai esquecer da gente Nem adianta tentar Sei que quem bebe lembra Sei que quem lembra chora Sei que é culpa do álcool Que cê tá fazendo agora Já bebe lembrei Já lembrei e chorei Se depender do álcool Eu nunca te esquecerei Sei que quem bebe lembra Sei que quem lembra chora Sei que é culpa do álcool Eu nunca te esquecerei Se depender do álcool Eu nunca te esquecerei Alô, que casual Respeita a caneta Liga de madrugada, me diz que não era nada E fala que foi sem querer Vou tá ligado de novo, diz que o celular tá louco E outra vez que não foi você Mas eu já sei que é o álcool, tá subindo pra cabeça E pede que me esqueça e outra vez é que vai me ligar Vou ser tentativa frequente, nunca vai esquecer da gente Nem adianta tentar Sei que quem bebe lembra, sei que quem lembra chora Sei que é culpa do álcool que cê tá fazendo agora Já bebe lembrei, já lembrei, chorei Se depender do álcool, nunca te esquecerei Sei que quem bebe lembra, sei que quem lembra chora Sei que é culpa do álcool que cê tá fazendo agora Já bebe lembrei, já lembrei, chorei Se depender do álcool, nunca te esquecerei É mais um sucesso igual, é pra tocar no paredão É pisadinho de luxo, alô lelé, top, sucesso, entretenimento Alô meu parceiro Léo, paredão, altas horas É sucesso, é pisadinho de luxo Eu cansei de correr atrás de você, cansei de parar pra ficar com você E hoje, sou eu que não te quero mais O coração, vê se deixa de ilusão Porque eu não estou aguentando mais não Aguenta o treco aí meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você, não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber e encher a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada Curtir com a mulherada Vamos beber e encher a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada Curtir com a mulherada É sucesso em todo o Brasil É pisadinho de luxo A Dilton C10 Eu cansei de correr atrás de você Cansei de parar pra ficar com você E hoje, sou eu que não te quero mais O coração, vê se deixa de ilusão Porque eu não estou aguentando mais não Aguenta o treco aí meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você, não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber e encher a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada Curtir com a mulherada Vamos beber e encher a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada Curtir com a mulherada Que piseira é esse, menino É pisadinho de luxo Alô, meu Raquelinha Lucas Que sucesso, hein Só liguei porque bebi Pra dizer que te esqueci Mas quando a ressaca passa a saudade volta Não dá pra esquecer As noites de amor Suas unhas cavadas O meu cobertor Seu olá e judia Eu fiquei claro noite e dia Volta Tá na hora Saudade da sua notificação Tira essa agonia do meu coração Volta Tá na hora Saudade da sua notificação Tira essa agonia do meu coração Tira essa agonia do meu coração Mas toda ressaca passa a saudade e volta Não dá pra esquecer as noites de amor Se as unhas cavadas o meu conversou Seu online judia Eu fiquei claro noite e dia Volta, tá na hora Saudade da sua notificação Tira essa agonia do meu coração Volta, tá na hora Saudade da sua notificação Tira essa agonia do meu coração Tererê 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 Isso é pisadinho do moncho Alô, Vitor JV Clio, tem que respeitar Isso é pisadinho do moncho Alô, Maranata Produção A gente já não tá mais junto Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua cama Quando o berdo dá vontade Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais junto Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua cama Quando o berdo dá vontade Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor E dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Até amanhecer o dia É bizarro do luxo A B.S. Empreendimentos Olha o Bruno Romão Música Música E você terminou Com o peito cheio de amor Seu coração tá mal curado E não cicatrizou E toda vez que tenta me esquecer Acabar se magoando E a cada tentativa de me desamar Se lembra que ao meu lado é o seu lugar Quer saber por que você ainda não me esqueceu Por que sua cura sou eu Por que sua cura sou eu Quer saber por que você ainda não me esqueceu Por que sua cura sou eu Por que sua cura sou eu Sou eu É pisar de luxo Olha o sucesso aí meu irmão E você terminou Com o peito cheio de amor Seu coração tá mal curado E não cicatrizou E toda vez que tenta me esquecer Acabar se magoando E a cada tentativa de me desamar Se lembra que ao meu lado é o seu lugar Quer saber por que você ainda não me esqueceu Por que sua cura sou eu Por que sua cura sou eu Por que sua cura sou eu Quer saber por que sua cura sou eu Quer saber por que você ainda não me esqueceu Por que sua cura sou eu Porque sua cura sou eu Porque sua cura sou eu Eu sempre te avisava Olha aí o que aconteceu Vai procurar outros gostos Porque tu já me perdeu Falava sério Cês zombavam da situação Puxa menina Você não tem coração Agora eu tô santo na vai Putaria o meu lema Sonado na sacanagem Sou o rei dos esquemas Assim ó É só botada concentrada Na xereca da malvada E quanto a mim não para E quanto a mim É só botada concentrada Na rabica da malvada E quanto a mim não para E quanto a mim É só botada concentrada Na xereca da malvada E quanto a mim não para E quanto a mim É só botada concentrada Na xereca da malvada E quanto a mim não para Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Vai procurar outros gostos, porque tu já me perdeu Falava sério, cês roubava da situação Puxa menina, você não tem coração Agora eu tô sento na vibe, tu taria o meu lema Tô na duma sacanagem, sou o rei dos esquemas É só botada concentrada na xereca da malvada E Tontomi não para, Tontomi É só botada concentrada na xereca da malvada E Tontomi não para, Tontomi É só botada concentrada na xereca da malvada E Tontomi não para, Tontomi É pisadinho de luxo Alô, na série, divulgações, tamo junto, meu irmão Alô, Caio Vitor, divulgações e a chupa, Pernambuco É o hit, é o sucesso mais tocado Alô, no anjo, estilizado, acertou, mano, velho Isso é pisadinho de luxo Quantas roupas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu pra essa vida Tá faltando você na minha E pra essa gente ficar Se você beijar a minha boca Vira a bola certa Ai, 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 ai Tem negócio pra dar indireta, amor Mas é por mim a gente se completa A tampa e a panela Ai, 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 ai Tem negócio pra dar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Alô, meu parceiro Lucas Pavani E o nome dela é Júnior da Míndia A Dilton CDS Quantas roupas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu pra essa vida Tá faltando você na minha E pra essa gente ficar E se você beijar a minha boca Vira a bola certa Ai, 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 ai Tem negócio pra dar indireta, amor Mas é por mim a gente se completa A tampa e a panela Ai, 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 ai Tem negócio pra dar indireta, amor Mas é por mim a pessoa certa Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Dançar coladinho, por cada um bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Dançar coladinho, por cada um bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Dançar coladinho, por cada um bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um por cada um, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o por cada um rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o por cada um rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse por cada um é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse por cada um é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um por cada um, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o por cada um rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o por cada um rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse por cada um é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse por cada um é show Aumenta o som aí, deixa o por cada um rolar Aumenta o som aí, deixa o por cada um rolar